Olá pessoal, aqui é o Alberto Delísola e hoje aqui no canal vamos falar de um tema que foi muito abordado aqui, a inteligência. E hoje essa análise sobre a inteligência vai ser feita a partir de um personagem também brilhante. Shikamaru é um personagem meio preguiçoso e desleixado que parece não se esforçar demais e que teve inclusive a segunda pior nota da turma Genin. Só não foi mesmo pior que a própria nota lá do Naruto. No entanto, quando a coisa fica séria, Shikamaru mostra sua brilhante capacidade para superar desafios, mostrando todo o seu intelecto e seu QI maior que 200. No episódio de hoje vamos aproveitar e discutir a própria ideia de QI e até onde isso deve ou não deve ser considerado e o que a literatura da psicologia nos traz sobre as características de pessoas brilhantes. E claro, se você gostaria de ver um assunto específico relacionado à filosofia ou psicologia aqui no canal, já comenta pra gente, já dá a sua sugestão. E se você gosta de vídeos como esse, que tem análise psicológica e filosófica de diversos elementos da cultura pop, já se inscreve no canal, já ativa o sininho. Lembrando que toda semana a gente traz pra você as três vídeos, geralmente dois de neurociência e um sobre filosofia nerd. Bom, às vezes a gente mistura aí, coloca outros temas, enfim. Mas toda semana tem vídeo. Como de costume, vamos voltar e falar um pouco do personagem lá no começo da saga do Naruto. Pra começar, Shikamaru, ao contrário da maioria dos outros genins, não tem grandes ambições. Ele não quer ser um Hokage como o Naruto e nem quer tornar-se absurdamente poderoso como o Sasuke. Ele quer viver uma vida tranquila, de boas. Aliás, como ele próprio diz, se pudesse, viveria como uma nuvem. Além disso, como já mencionamos antes, suas notas não eram nada boas. Indo contra a concepção errônea e comum de que todo aluno inteligente tira notas boas. O próprio desempenho escolar do Shikamaru já nos mostra que êxito escolar não é sinônimo de inteligência. Já que as notas acabam servindo constantemente pra medir justamente o que é socialmente considerado normal. Fora da escola, Shikamaru se torna o exímio jogador de go e de shogi. Nunca tendo perdido pro seu mestre Azuma. Shikamaru também tem certo medo das mulheres e simplesmente não as entende. Curiosamente, ele acabou praticamente enfrentando só mulheres lá no primeiro arco do anime. Como sua futura esposa Temari e a ninja do quarteto do som, Taiyuya. E pra vencer os combates, ele sempre usa basicamente duas ferramentas. As técnicas das sombras e o seu intelecto. E falando em intelecto, que podemos descrever como habilidade mental de se chegar a boas conclusões, resolver problemas. Temos primeiro que entender as limitações inerentes da medição de tal característica. Afinal de contas, o que é inteligência? O que é criatividade? Essas coisas podem mesmo ser medidas? Será que todos nós somos iguais nessas características? A psicologia nos diz que não. Não somos todos iguais em nenhuma dessas características. Muitas pessoas, inclusive, buscam negar essas diferenças ou trazer fatos que compensem essas diferenças quase que por um senso de justiça. A verdade é que existem pessoas mais e menos inteligentes. Assim como vou ter pessoas mais fortes, menos fortes, mais altas, mais baixas. Mas sendo a inteligência uma característica neuropsicológica, as ferramentas que temos pra medi-la não são tão exatas e precisas quanto as ferramentas que a gente tem pra medir a nossa altura. A imprecisão de uma ferramenta não deve ser de maneira alguma confundida com o objeto de análise. Em outras palavras, a dificuldade de medir algo não implica na sua inexistência. E por que isso importa? Quando a gente fala de QI, por exemplo, a gente pensa primeiro em pessoas que gostariam de comprovar sua inteligência acima da média. Mas também existe uma necessidade na outra ponta. Existem pessoas com déficit intelectual e que muitas vezes têm as suas necessidades simplesmente ignoradas. Aliás, foi justamente pensando nessas pessoas que Alfred Binet criou um teste em 1905 que hoje é entendido como teste de QI. O que Binet e os outros psicólogos do seu tempo tentavam descobrir era o que hoje conhecemos como fator G, que é simplesmente o fator geral da inteligência. No entanto, como eu já disse, a própria noção de um fator geral pode ser debatida. Idealmente, não devemos jogar fora as noções trazidas por tais testes. Pelo contrário, a gente deve incentivar e entender as personalidades de forma mais e mais abrangente, pra que possamos atender melhor todas as pessoas que não estão na linha do que a gente considera normal. A gente não tem que confundir auto-QI com outras características que vão além do QI, como caráter, honestidade, dedicação e assim por diante. Uma pessoa pode ter um QI altíssimo e ser uma má pessoa. Portanto, isso não deve servir como um crachá de superioridade. E não podemos nos esquecer que somos seres complexos e que somos muito mais do que o nosso QI. E pra entender melhor, é importante que você saiba que os resultados dos testes são feitos com base numa distribuição populacional. O QI médio da população é 100 e 68% das pessoas se encontram na faixa entre as pontuações de 85 e 115. E o QI do Shikamaru passa 200. Mas mesmo tendo tal QI, o intelecto do Shikamaru foi várias e várias vezes ignorado. E isso pode nos levar a uma outra questão. Como podemos identificar alguém altamente inteligente sem necessariamente ter que fazer um teste de QI? Pra isso, a gente pode listar aí alguns comportamentos mais comuns dessas pessoas. E Shikamaru é um ótimo personagem pra gente analisar isso. E antes de partirmos pra nossa lista de características, vai lembrar que elas são comuns, mas não são obrigatórias. A primeira característica de alguém altamente inteligente e que Shikamaru demonstra é procrastinação e preguiça. Já nas primeiras cenas que ele aparece no anime, a gente vê ele dormindo. Aliás, ele matava a aula justamente pra poder dormir. Nas suas palavras, a preguiça é a mãe de todos os vícios. Mas uma mãe é uma mãe e a gente precisa respeitá-la. Ele tá de brincadeira, hein, Shikamaru? Uma das maneiras pelas quais a gente pode entender esse fenômeno é fazendo uma metáfora com o treinamento físico. Alguém que busca aperfeiçoamento físico deve se preocupar tanto com o treino quanto com o descanso. Uma pessoa altamente inteligente costuma focar em interesses específicos e gastar muita energia em matérias fora do cotidiano das pessoas no geral. Assim sendo, a pessoa muito comumente vai negligenciar tarefas do dia a dia. É por isso que gênios muitas vezes apresentam alguns comportamentos excêntricos, como o próprio Einstein, que nunca usava meias. Steve Jobs, que diz por aí que não gostava muito de tomar banho. Ou seja, essas pequenas tarefas do dia a dia geralmente representam um gasto de energia desnecessário pra essas pessoas. Bom, talvez não tomar banho é meio exagero, hein? Vacilou, né, Steve Jobs? Imagina quanto que fedia aquela camisa preta. E essa noção da importância ou não das tarefas cotidianas tem relação com o nosso segundo item, que é o baixo desempenho escolar. É irônico notar que hoje o principal ninja da folha foi justamente o pior aluno da turma. E o segundo ninja mais importante foi o segundo pior aluno. E isso demonstra muito bem a realidade. É importante a gente saber disso antes de julgarmos as pessoas pelas notas que elas tiram. Muitas vezes uma criança pode tirar notas ruins não porque ela é preguiçosa ou porque tem baixa capacidade intelectual. Mais uma vez aqui cabe uma metáfora. As pessoas com raciocínio mais rápido gostam de desafios à sua altura. Imagina você hoje indo pra uma escola e tendo que responder durante horas e horas. Quanto que é um mais um? Estou fazendo esse exagero pra te mostrar o quão entediante que esse ambiente pode ser. Pra uma criança superdotada, é mais ou menos assim que funciona. Embora ela nem perceba isso, podendo inclusive desenvolver problemas de autoestima justamente por conta das notas baixas na sala de aula. Outro fator importante a ser mencionado sobre pessoas altamente inteligentes é a curiosidade que elas têm. Muitas vezes inclusive profunda sobre diversos assuntos. Chikamaru, por exemplo, demonstra principalmente fora da escola um alto interesse por estratégia. Como eu já disse, ela é exímio jogador de shogi, também conhecido como xadrez japonês e hugo. Uma coisa que demonstra a complexidade do assunto é a chamada síndrome do sábio ou savantismo. Que é basicamente caracterizada por um desempenho intelectual excepcionalmente bom alinhado ao desempenho intelectual excepcionalmente ruim. É isso mesmo que eu disse. Uma pessoa savanta é uma pessoa que, apesar de ter alguma deficiência grave numa área, se sobrepõe em outra. Daí que a síndrome também é conhecida muitas vezes como a síndrome do idiota prodígio. Que, convenhamos, não é um nome muito agradável aí. E muitas pessoas podem não saber, por exemplo, de um savanta que ficou famoso. Que foi o Charles Henrique, que fez parte do time do Pânico na TV. Ele é autista, mas tem uma mente absolutamente brilhante pra guardar informações sobre astros, estrelas, datas de novelas e outras coisas. É claro que os casos de savantismo são relativamente raros. Mas demonstram como a nossa mente pode ser complexa. E como a gente pode ser extremamente bom numa coisa e, ao mesmo tempo, muito ruim em outra coisa. Mesmo o Shikamaru sendo brilhante de diversas maneiras, ele mesmo admite não entender muito bem sobre relacionamentos. Não é raro, portanto, que o grande foco em áreas de interesse muitas vezes aponta pra deficiência em outras áreas. E pra terminar essa análise, é importante entender que o que tornou Shikamaru tão poderoso e influente nos dias de hoje não foi apenas o seu intelecto. Ele precisou encontrar outras motivações na vida. Como, por exemplo, a promessa de proteger a filha do seu falecido mestre, Azuma, a pequena Mirai. O seu comprometimento, o seu esforço e seu estilo de vida foram transformados principalmente durante a saga Shippuden. Aprendemos, enfim, que o melhor resultado é alcançado quando alinhamos inteligência, foco e determinação. Gostou dessa análise do Shikamaru? Você se identifica com ele ou se identifica com outros personagens de Naruto? Deixe aqui sua opinião nos comentários, deixe a sua sugestão e é claro, se você é inteligente, se inscreve agora aqui no canal, ativa o sininho pra ser notificado sobre os próximos vídeos e até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri